Negro, rude, a peste Mão pra cima, mão pra cima, pé, famoso, peste Não respira a galáxia infectada Inspira um bom rap que resgata Crianças vão crescendo alienadas virtuais Especos de vielas, celulares digitais É surreal pro que ganha no mês desfavorável É como praga, a peste incontrolável Começa, ataca, estica, deixa a brisa Glorifera na atmosfera e faz sangria Rap é a zika de forma antiga Nos bolachão, liga os toca-disco, DJ A tatuagem, a ouvir-se, expressão, fidelidade É o cantico do oprimido e várias grádias E é a fórmula, o quente não pipoca Difícil boicotar, pois a saga se propaga Sem freio, pra muitos feio Dostar e lenço, dissipando tóxico nas ruas Doce e veneno, contaminado por R.A.P Correu na vez, parou metastase Sou o aparelho que compõe a cura A tese, criado nas ruas do Oeste A peste, contaminado por R.A.P Correu na vez, parou metastase Sou o aparelho que compõe a cura A tese, criado nas ruas do Oeste A peste, a peste A peste, a peste, a peste Saiba bem você que eu não vim pra ser resto É um protesto, peço os indigestos cruéis Eu formei meu bando e fui pra rua na busca Dos papéis, no show, vários loucos de bombeiros Traz camisa, traz essência que o R.A.P merece Salve as mina, pescador Iludido pelo canto da sereia Naufragou, que a canoa não me dá volta a pareia A mim sonhador, guerreiro Água tem cheiro Zóio gordo cai no poço fundo Virou defunto Saudosa Zona Oeste É minha sina Me ensina que Monte Cristo é o R.A.P É que me cuspe a alma achando em massa Eu vim de rapa Abelhas, eu me chame A nuvem negra não se espante ao semelhante Se a peste é treta Estamos em tantos lugares Sem trem, bem-vindo a seita Correu na vez, vai, vou metastase Sou o aparelho que compõe a cura A tese Criado nas ruas do Oeste A peste Correu na vez, vai, vou metastase Sou o aparelho que compõe a cura A tese Criado nas ruas do Oeste A peste Mantém, mantém, mantém de pé Mantém de pé Deixa o positivo agora Deixa o positivo Tá filmando? Teste Sensacional, vocês são demais Foda demais, Gaspar, muito foda Porra, do caralho Vocês filmaram, né? Pode apagar a luz do palco Gratidão, hein, gente Banda, tá liberada, tá? Tá liberada a banda, vai ser o acústico agora Depois pegada na go Verde, tá liberada, vai ser o acústico agora Com o cão Obrigado.